Para falar em nome do Grêmio, falar em nome de uma delegação de 50 pessoas que deixou suas famílias em casa e trabalhou sério, em nome de 9 milhões de torcedores que presenciaram essa vergonha que aconteceu hoje aqui em São Januário. É mais uma vez uma vergonha, é um dia triste para o futebol brasileiro. Eu estou incrédulo, assim como as 20 mil pessoas que presenciaram esse lance hoje, a maior prova disso é o silêncio que o estádio ficou a hora que o árbitro foi ao VAR e esse lance de hoje que o seu Flávio protagonizou aqui, ele supera o lance do ano passado do Uri Alberto, ao qual tirou o campeonato do Grêmio, porque aqueles dois pontos que o Grêmio deixou na mesa ali foram os dois pontos que faltaram para o Grêmio ser campeão e esse pelo menos um ponto que o Grêmio deixou aqui hoje, eu não sei onde vai levar o Grêmio no final da competição, se vai fazer falta para uma vaga na Libertadores, para um título novamente, não pode acontecer e esse lance é pior por quê? Porque o VAR tenta salvar o árbitro, por sinal o VAR tentou salvar a arbitragem do seu Flávio hoje, porque ele viu um pênalti que não existiu, um toque que não existiu, e o VAR acertadamente chama ele para corrigir, e ele não viu um toque que 20 mil pessoas viram, então assim, a gente está cansado, a gente vai protocolar novamente o requerimento em nome do Grêmio, a gente toma as atitudes, mas a gente vai ser mais duro dessa vez, se precisar a gente vai estar diariamente agindo para que isso não aconteça mais e que o Grêmio não seja mais prejudicado. A gente fica muito triste, sabe que a nossa torcida está muito triste, e a gente não vai mais permitir que esse tipo de coisa aconteça com o Grêmio, é isso que eu queria dizer para o torcedor, que se depender de mim, do Conselho de Administração, do Presidente Guerra, de todos que estão à frente do clube, a gente vai lutar para que o Grêmio não passe mais por esse tipo de situação, que para mim é uma grande tristeza para o futebol brasileiro. Obrigado, Antônio.